Olá novamente, é a Denilson aqui, estamos de volta para mais essa aula dando continuidade a aula anterior de projeto de vida e aí, já está todo mundo afinadinho no que é o projeto de vida? bom, só vou dar uma recapitulada aqui, uma passada rápida do que a gente já falou né na aula anterior, só um momentinho aqui que eu vou colocar aqui aonde foi que nós paramos é, na verdade vou ter que voltar aqui os slides pronto, estamos de volta aqui em mais uma aula de projeto de vida com o professor Adenilson Santana seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda vamos dar continuidade de onde paramos né, ontem ou agora que você está assistindo né, porque é uma aula seguida da outra eu não sei qual o momento que você está vendo, estou vendo que também não tem ninguém ao vivo aqui agora né pedi para que você colocasse seu nome, assim da mesma forma você pode fazer nessa aula aqui também tá idade já não é mais necessário, eu peço só que você coloque o seu nome e a sua turma para eu saber se está certinho tá bom, essa questão aí que perguntei para vocês como é que foi ter a aula em EAD né, quais são as suas expectativas se você já teve aula, se você já teve aula de projeto de vida antes, falamos dos 10 mandamentos, olha só, é muito importante tá, recapitular, não esqueça esses 10 mandamentos aí, olha só, primeiro, o segundo né, esse é importante, muito legal também ó, quarto mandamento o quinto mandamento aqui do professor para os alunos em EAD tá, e não serve só para minha aula não, mas para qualquer aula em EAD que você for fazer, se você seguir aí esses 10 mandamentos aí vai ser tão bom para você quanto para o professor tá bom, você vai facilitar a vida do professor e o professor também vai ficar muito feliz por ter um aluno que segue aí esses mandamentos tá bom o mandamento número 9 e o último mandamento né, relembrando, esteja 100% comprometido com seus resultados tá bom não adianta depois é culpar o governo, a família, a escola, a internet, tudo à volta e não olhar para dentro de si né, e esse é o foco principal dessa aula né preparar o nosso projeto de vida né, então somos nós que estamos projetando o nosso futuro, então a responsabilidade também recai sobre nós né perguntei aí na sua opinião o que é um projeto de vida né, acredito que você já tenha colocado aí no chat para mim a resposta falamos aqui dos diferentes tipos de projetar, eu não vou voltar tudo aquilo que eu já falei né, no caso isso daí tá na aula anterior você pode pegar lá e dar continuidade lá naquela aula tá bom planejar, se lançar, essa daqui é a segunda parte né, então quem não assistiu a primeira, por favor vá lá, assista a primeira parte e agora dando continuidade a partir deste ponto aqui, eu quero que você coloque aí abaixo nos comentários ou do lado, não sei se você tá vendo na horizontal ou na vertical mas é importante que você coloque para mim aí, qual a importância de nós termos um projeto de vida já parou para pensar? será que é importante? será que é interessante nós colocarmos só na nossa cabeça e ah, se der bem, se não der, tudo bem também essa é uma coisa importante a se pensar sabe por quê? olha só que coisa é muito interessante por dia, uma pessoa normalmente ela tem em torno de 70 mil pensamentos 70 mil pensamentos não é pouco hein e a maioria dos pensamentos que nós temos no dia né, é embaralhado às vezes a gente pensa uma coisa num dia, às vezes no outro dia a gente tá pensando pensa na mesma coisa, daqui a pouco aquele negócio vai embora de repente a gente tem uma ideia legal, ah, quando for tal hora eu vou implementar quando vai ver já esqueceu o que que era porque a nossa mente ali tá em constante, né trabalho ali mandando informações imagina, 70 mil pensamentos então, por conta desse motivo eu também quero te fazer mais um pedido que você tenha aí com você sempre quando nós formos fazer as nossas aulas aí de projeto de vida ou qualquer outra aula que eu for dar pra você ou qualquer aula que você for participar em EAD tenha um caderno e uma caneta e um lápis bem do seu lado por quê? pra que você anote tanto aquilo que você achar de importante na aula quanto aquilo que lhe vier, sabe? de insight, às vezes nós estamos comentando aqui sobre alguma situação, sobre alguma coisa e lhe veio ali um pensamento que você fala nossa, que coisa bacana que me veio de repente essa inspiração surge exatamente nesse momento aí depois que você fala ah, não, depois eu anoto ah, eu vou me lembrar disso mais tarde aí o que acontece aí você para e fala nossa, o que que era mesmo que eu tinha que anotar? e aí você acaba esquecendo então, né, já falando aqui qual a importância de termos um projeto de vida? não só anote aí no chat mas anote no seu caderninho, né por quê? né, por que ter um projeto de vida, né? acredito que muitas coisas a gente faz com mais afinco quando a gente tem um sentido, né a gente tem um porquê do fazer aquilo, né agora se não tem motivo nenhum de fazer por que então fazer? não é? é a mesma coisa quando a gente vai aprender alguma coisa nova na escola a gente se pergunta vai cair na prova? né, aí se não vai cair na prova não é importante decorar mas e na vida? vai cair na vida? por quê? essa era a pergunta que nós deveríamos fazer vai cair na vida? vai agregar no meu projeto de vida? por quê? às vezes a gente está aprendendo uma operação de matemática e a gente fala mas em que será que eu vou usar isso na minha vida? a gente está ouvindo uma história sobre determinada situação em que isso tem a ver com a minha vida? onde isso se encaixa? então, enquanto a gente não encontrar o nosso norte não encontrar uma forma de colocar o porquê, a importância disso na nossa vida não vai fazer sentido então qual a importância de nós termos um projeto de vida? tá o que eu tenho a ganhar? se eu tenho ali o meu projeto de vida? agora escreva abaixo o que eu tenho a perder se eu não tiver um projeto de vida? né? o que eu perco também se eu não tiver um projeto de vida? né? porque a moeda tem dois lados, né? tem coisas que eu ganho e tem coisas que eu perco tem coisas que eu perco? tendo um projeto de vida? sim, vai ter coisas que você vai perder por quê? quando nós temos um projeto de vida nós nos decidimos por algo e quando nós nos decidimos por algo significa que sempre quando a gente escolhe uma coisa a gente está abrindo mão de outra então de repente para estudar mais eu tenho que abrir mão de horas que eu passo jogando videogame eu tenho que abrir mão de horas que eu passo no celular eu tenho que abrir mão de horas que eu passo na frente da televisão e pegar ali um livro para ler alguma coisa ou de repente se eu for ver no computador eu assistir um vídeo relacionado com aquela aula que eu tive ou seja aquilo está sendo em prol desse projeto que eu tenho para a minha vida agora se não tem nenhum sentido que não tenho nada a ganhar com isso por que eu vou fazer isso afinal de contas? entendeu? por que é importante a gente saber a importância de se ter um projeto de vida então se eu na minha vida não tenho importância não tenho vontade de ser nada não sei de nada se nós também não pararmos para pensar aí qual é o prejuízo que nós vamos ter? lá na frente com o passar do tempo né se passaram longos e longos anos aí o que acontece a gente fala nossa eu podia ter feito isso da minha vida poderia ter feito aquilo poderia ter feito aquilo outro e aí a gente fica né a gente fica se lamentando nossa eu deveria ter feito isso eu deveria ter feito aquilo pois é mas aí agora é tarde então por isso eu gostaria que você anotasse a importância de você ter um projeto de vida por que que você quer ter um projeto de vida né? se você não tiver essa resposta não tem nenhum porquê de você fazer essa aula por isso é importante pegou aí o caderninho vou dar um tempo para você pegar o caderno para você pegar uma caneta um lápis uma borracha você anotar porque essa é a hora igual naquele slide que eu te mostrei sabe que o rapaz está projetando ali uma planta bonitinha ali exatamente esse é o momento também de você arquitetrar aonde você quer chegar né? ajusta agora sua bússola né? para onde vai ser o seu norte né? qual que é o seu ponto de partida agora? por que que eu tenho que desenvolver o meu projeto de vida? qual a importância? colocou aqui nos comentários? muito obrigado por você ter colocado aqui no comentário e muito obrigado por você estar escrevendo por que? depois a gente também vai ligar todas essas informações que você está utilizando né? nós vamos né? conversando aí ao longo das aulas você vai fazer essa ligação aí e aí a gente né? vai vai pegar né? aquilo que você está trabalhando lá atrás daqui a pouco vai emendar com uma aula que vai estar lá no meio depois lá no final daqui a pouco isso vai virar uma coisa só porque não tem como eu dar todas as aulas de uma vez só né? então assim seria como se fosse uma aula inteira mas dividida em fragmentos em cada etapa dessa aula você está desenvolvendo também uma parte um fragmento do seu projeto de vida bacana né? vamos continuar aqui bem agora que você anotou aí a importância de se ter um projeto de vida vamos dar sequência aqui não foi o que eu acabei de falar uma das importâncias de se ter um projeto de vida é para saber onde nós queremos chegar né? lembra do GPS? vamos supor que lá no GPS eu colocasse eu não quero ir no centro da cidade o que o GPS ia fazer? nada tá bom eu não quero ir no centro de embu das artes o GPS vai me dar que caminho? nenhum eu não quero ter um projeto de vida o que eu vou fazer para minha vida? nada exatamente nada aí o que acontece vou deixar a vida me levar né? e as coisas vão acontecendo na minha vida não vai ser algo que eu planejei porque as vezes tem pessoas que tem medo de planejar não tenha tá? porque ah vai que dá errado né? eu planejei eu sonhei né? almejei ter aquilo fui lá comecei a desenvolver um projeto de vida e aí não aconteceu como eu queria ou não aconteceu não é assim que funciona ao longo dos dias conforme a gente vai se aprimorando no nosso projeto de vida nós vamos também nos familiarizando com os recursos que nós temos nós vamos sabendo de repente que curso nós precisamos fazer que que habilidade nós precisamos desenvolver então com o passar do tempo a gente vai ajustando a nossa vida para que nós cheguemos nesse objetivo então um passo atrás do outro a gente vai chegar lá né? esses dias eu estava conversando com uma aluna e ela me fez uma pergunta que eu achei muito interessante ela me perguntou assim professor mas será que faz sentido mesmo a gente se empenhar tanto nessa questão do projeto de vida em vez de aproveitar a vida tudo que tiver para aparecer na nossa vida porque vai que eu estou me matando tanto passo né? tanto tempo em busca dessa questão aí de projeto de vida e se acabar a minha vida não vai ter sido tudo em vão? aí eu pensei uma boa pergunta né? mas aí eu falo para você será que a vida daquela pessoa que soube onde que iria chegar que lutou que batalhou para crescer e para desenvolver a sua vida que sabe começou a ver ali as coisas acontecendo no dia a dia será que essa pessoa vai ser mais infeliz do que aquela pessoa que não pensou nada e só foi abraçando tudo que a vida foi jogando no colo dela quem você acha que vai mais rápido quem se entrega a todo tipo de aventura e faz tudo que dá na telha ou aquela pessoa que planeja né? o seu sucesso quem não planeja em acertar vai planejar em falhar né? então por mais que em meio esse projeto dela ela não viesse a sobreviver até o final a gente não pode pensar na nossa vida como somente o ponto de início e o fim por quê? quando ela chegar no objetivo dela a vida dela vai acabar né? porque eu cheguei e pronto posso morrer? é assim que funciona? não o percurso o sabe essas pequenas conquistas do dia a dia esse superar das nossas limitações sabe? você de repente tem uma dificuldade de acordar cedo e você sabe que faz parte do seu projeto de vida você se desenvolveu um pouco mais sabe? aí você fala eu não tenho tempo mas eu vou começar a levantar um pouco mais cedo pra ler um pouco mais aí acontece que aí num dia você não consegue acordar cedo aí na outra semana você consegue a semana todinha acordar cedo leu até um livro inteirinho aí todo aquele conteúdo que tinha no livro você começou a praticar colocar ali na sua vida e vendo coisas legais acontecendo porque você tá colocando aquele conhecimento em prática não vai ser gratificante não vai ser uma coisa legal então assim eu acredito que mesmo que hoje fosse o último dia da vida de qualquer pessoa se ela estivesse vivenciando aquilo que ela veio pra viver a pessoa vai ser muito mais feliz do que aquela que né que nem sabe o que tá fazendo aqui é igual um GPS né que não tá funcionando tem utilidade ele não sabe nem pra onde vai nem da onde vem então tipo deixa a vida me levar será que vai levar coisas boas pode ser talvez coisas boas mas muito momentâneas né eu conheci muitas pessoas que trabalhavam né em empresas assim que ficavam em pé o dia inteiro tal aí tava lá no momento de receber aposentadoria eu trabalhava no banco eu ajudava esse pessoal a receber lá a retirar porque eu não sabia mexer no caixa eletrônico aí as pessoas vinham me mostrava lá vários né vários papéis lá de contas aí depois que pagava todas as contas vinha com um papelzinho né de remédio ah será que o dinheiro que sobrou eu consigo pagar esse remédio às vezes o dinheiro nem dava pra pagar o remédio e aí aquelas pessoas alguns até me levantaram assim a parte da da calça né pra eu ver a perna assim mostrando um monte de ferida na perna vei estourada inchada olha meu filho eu gastei a minha vida inteira em função de ganhar dinheiro hoje e eu perdi a minha saúde hoje eu gasto todo o meu dinheiro pra tentar recuperar uma saúde que um dia eu perdi trabalhando pros outros você entendeu a gente não consegue recuperar o tempo perdido aí vamos supor que essa pessoa tá bom vou deixar a vida me levar não vou criar projeto de vida não vou fazer nada na minha vida vamos deixar a coisa seguir será que vai ter coisa boa pra vida dessa pessoa não vai ter coisa boa porque lá no fim vai sobrar inveja da vida daquelas pessoas que nossa olha só como tá hoje olha só aquele ali que estudou olha só aquele ali que tá assim que tá assado eu vou falar pra você o estudo me ajudou e muito eu sou uma prova viva disso porque aonde eu estava trabalhando antes também olha só quanta coisa pra falar pra você onde eu estava trabalhando antes eu falava pros meus colegas de trabalho olha estuda né porque hoje enquanto você tem recurso pra estudar aproveita e estuda porque com isso você vai conseguir uma oportunidade de trabalho melhor de repente em algo que você queira fazer não somente ficar carregando peso ou isso aquilo e acabando com a sua saúde nossa aquele negócio do senhor me marcou muito sabe acabar com a sua saúde em função de dinheiro e depois correr atrás de dinheiro pra recuperar a saúde será que isso é vida? será que de fato essa pessoa viveu de verdade teve um momento de alegria? talvez ela viveu só pra pagar a conta né e é assim que funciona a vida a vida de quem não planeja é igual gastar num cartão de crédito vai gastando vai passando vai passando uma hora a fatura chega agora a vida daquele que planeja essa pessoa ela tem recursos pra se dar muito bem lá na frente então é uma coisa de se pensar então a importância do projeto de vida uma delas é pra sabermos onde nós queremos chegar a segunda pra traçar metas e pra nós alcançarmos né nossos sonhos os nossos objetivos né ah mas eu não sonho com nada eu não tenho objetivo de nada talvez nesse momento agora que nós estamos começando aqui alguns já tem outros não tem ou talvez alguns já vieram pensando aí ao longo dos dias né e aí como será que eu desenvolvo como que eu descubro isso né é até pra saber o que se quer essas aulas de projeto de vida vai nos ajudar de repente eu achava que queria uma coisa e essas aulas de projeto de vida vai me mostrar que não eu acho que não era por aqui era por aqui imagina quanto tempo da sua vida você vai ter aproveitado sabe por que só pelo simples fato de você ajustar né o seu gps pro lugar certo da sua vida porque você vai viver um percurso maravilhoso vai chegar onde você quer e imagina dali pra frente aí você vai traçar outros projetos junto com aquilo que você queria alcançar na sua vida bem maravilhoso isso não é outros motivos ter clareza do que se quer chegar foi aquilo que nós já falamos né pra quem não sabe pra onde vai qualquer caminho serve eu não tenho clareza não sei o que eu quero da vida ainda vou deixando a vida me levar uma hora a vida leva mesmo e será que eu vivi o que eu gostaria de ter vivido eu tava vendo uma reportagem né de pessoas que estavam à beira da morte falando né era o último dia daquela pessoa e aí foram entrevistadas essas pessoas aí perguntaram pra elas sabendo que agora né tá no final da sua vida você tem algum arrependimento a maior parte das pessoas tinham arrependimentos pelas coisas que elas não tinham feito sabe não pensei no que fazer da minha vida hoje se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás eu teria feito isso 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 diferente ah tanta coisa que eu teria mudado tanta coisa que teria sido assim tanta coisa que teria sido assado pois é mas no último dia de vida da pessoa né é muito triste né porque ficou uma coisa só de lamentações né então a importância de se ter clareza é quando chegar nesse dia a pessoa vai lembrar nossa quanta coisa eu não conquistei na minha vida tive isso conquistei isso 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 e ainda faço planos pra enquanto durar até pro último dia da vida da pessoa ela ainda tá fazendo planos essa é uma diferença de quem tem um verdadeiro projeto de vida e tem clareza de onde quer chegar outra coisa muito importante traçar quais as prioridades da minha vida e que valores vão conduzir as minhas decisões sobre valores nós ainda iremos falar né mas essa questão de traçar prioridades é um outro ponto muito importante né saber o que é prioritário né primeiro que isso isso não se eu alcançar tal coisa eu consigo aquela outra mas se eu fizer o inverso aí não vai dar é a mesma coisa antigamente quando eu era adolescente eu tava na dúvida se eu comprava uma moto ou se eu tirava habilitação aí eu pois é mas se eu comprar a moto e não tiver habilitação e eu for parado eu perco a moto agora se eu tirar a habilitação e eu não tiver moto eu não piloto a moto mas aí eu refletindo né traçando ali buscando uma clareza naquilo pois é eu tenho eu posso ter habilitação eu posso dirigir eu posso dirigir um carro ou pilotar uma moto pode não ser a minha moto mas pode ser de outras pessoas eu posso pegar emprestado de outras pessoas por eu não ter a minha ainda mas isso não significa que eu não posso ter a minha mais lá na frente hoje eu tenho recursos pra habilitação é o mais importante eu tá habilitado pra eu poder dirigir pronto agora eu tô habilitado aí anos depois não me lembro quanto tempo mas não foram muitos eu consegui a minha primeira moto aí eu estava habilitado e com a minha moto ou seja unir o útil ao agradável se nós não soubermos né traçar também as prioridades a gente pode atravessar também a carroça na frente dos bois né e se eu tivesse tirado a moto primeiro ah não depois eu tiro a habilitação aí eu perderia a moto e perderia o dinheiro de ter outra habilitação e quando eu fosse ter dinheiro pra tirar uma outra habilitação já seria o período onde eu teria a minha moto entendeu aí associação ter coerência com aquilo que nós almejamos e alcançar aquilo que temos feito ou não pra isso né então não ficou muito claro né porque ainda tá aqui na frente a câmera sabe quando quando a gente quer alguma coisa como que a gente sabe se a gente alcançou quando nós traçamos um objetivo ah chegamos no nosso destino igual o gps você chegou lá no ponto onde você queria ah você chegou ao seu destino não é assim que o gps fala e se você não chegou né se você entrou numa rua que você errou o caminho aí é onde entra a coerência então vamos ter que recalcular a rota o caminho não era esse era por aqui que eu deveria ter ido ah por que que eu não cheguei ainda né o percurso tava estimado pra eu chegar em uma hora mas deu uma hora e meia e eu ainda não cheguei no destino ah por que que eu não cheguei ah porque no meio eu tinha uma travessia então o trecho tava alagado e aí eu não quis passar por ali e aí eu dei a volta ou eu peguei um caminho errado ou eu perdi mais tempo fazendo tal coisa e aí nós vamos nos ajustando e sabendo ah eu fiz isso aqui por isso que eu atrasei um pouquinho mais mas eu fiz isso aqui também ganhei um pouquinho mais de tempo então a gente vai sabendo o que a gente fez ou não pra chegar onde a gente tem que chegar não é legal se não tivermos o nosso ponto de partida e aonde nós queremos chegar como que nós vamos traçar o percurso né então vamos seguindo aqui com a nossa aula conhece-te a ti mesmo essa frase ela é muito importante porque a questão do se conhecer ou se autoconhecer é é crucial também por quê? porque se nós não sabemos das nossas forças das nossas fraquezas das nossas habilidades das nossas limitações como que a gente vai encarar certos desafios vai chegar cru vamos supor se ah eu quero ser lutador de boxe aí você vai começar né vai fazer igual o Whindersson Whindersson aguentou até que muito bem se preparou mas ele fez uma luta né com o Popó o Popó né 46 anos em toda a sua trajetória teve menos de 3 derrotas né o restante só vitória né 4 títulos mundiais e aí coloca o outro o oponente do Popó lá o Whindersson zero luto oficial zero vitórias ele tinha a juventude a favor dele ele tinha o treino a favor dele mas ele não tinha ali a experiência ele não se conhecia né então o oponente já se conhecia muito bem porque ele já havia tido várias lutas venceu muitas delas né inclusive com muitos títulos e conhecia também o seu oponente ele sabia que não era um oponente que era par para ele então você viu que ali em todo momento da luta ele dominou aquilo agora vamos supor que eu quero me aventurar também ser boxeador profissional eu vou ter as etapas que eu preciso enfrentar para chegar ali naquele meio profissional então vai ter muitas lutas até que eu chegue lá não adianta eu imaginar né ah porque hoje eu ganhei um centavo no dia seguinte eu estou ganhando um milhão vamos também ter o pé no chão ter o pé no chão é conhecer assim assim como diz Sun Tzu né Sun Tzu ele é autor do livro chamado A Arte da Guerra é uma outra frase também falando sobre o conhecer a si olha só que interessante se você conhece o seu se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo não precisa temer o resultado de 100 batalhas se você se conhece mas não conhece o inimigo para cada vitória ganha você pode sofrer também uma derrota se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo você vai perder todas as batalhas essa é uma frase de Sun Tzu na Arte da Guerra ou seja nesse livro ele dá várias estratégias de como se vencer uma luta como você se sair bem se sobressair sobre o inimigo e uma das coisas importantes que ele cita lá é o autoconhecimento então se eu não me conheço eu não vou saber as minhas forças eu não vou saber as minhas limitações e aí se eu vou enfrentar alguma situação que eu também não conheço não conhecendo nem a mim nem a situação que eu vou enfrentar significa que tudo está mais fadado que de ruim de ruim deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos ainda temos temos aí um um tempinho legal ainda para conversarmos mais um pouco então essa parte do autoconhecimento nós iremos trabalhar bem na nossa próxima aula também porque agora nós estamos fazendo uma parte introdutória disso conhece-te a ti mesmo é importante sim muito importante então por isso que nós estamos colocando isso aqui já no início para a gente saber nos questionar olhar um pouco para dentro de nós e aí o que eu faço da vida será que eu dou conta será que eu não dou por que eu não dou conta ou por que eu daria conta ou o que faltaria eu ter ser fazer conhecer para que eu pudesse dar conta você se conhece eu quero que você anote aí no seu caderno agora eu vou dar um tempo para você ah eu vou fazer depois não faz neste momento agora que está sendo perguntado isso para você não deixe para depois aquilo que você pode fazer neste exato momento e por isso eu não vou nem continuar avançando nem mais nada para que você também não se perca e fale ah não não deu tempo de fazer ah quando acabou a aula eu me perdi não vamos fazer o seguinte nós iremos parar aqui um tempo para fazer uma reflexão agora né que nós tivemos toda essa conversa aqui nessa nossa aula aqui de projeto de vida eu gostaria que você anotasse aí neste papel a primeira pergunta está aqui quais são seus pontos fortes anote aí quais são os meus pontos fortes e embaixo anote o que você acha que é o seu forte né seu ponto forte um ponto forte seu é algo que vamos supor que nem a questão do Popol ele era muito bom em luta mas o ponto forte dele era que ele era rápido além de ser bom em luta ele tinha um ponto forte que era rápido então por mais que tivessem outros lutadores que fossem tão fortes quanto ele talvez não tivesse a mesma rapidez que ele por isso foi que ele teve tantas vitórias por quê? porque ele utilizou a velocidade a favor dele né isso não é somente em questão de luta mas nós podemos colocar isso em questão de caráter né meu ponto forte eu sou uma pessoa honesta sou uma pessoa que se esforça quando eu falo que vou fazer alguma coisa eu honro com a minha palavra não sou aquela pessoa que dá para trás eu não vou ficar dando sugestões para não para não induzir vocês a colocar a mesma coisa que eu estou falando aqui são só coisas assim que eu estou jogando no ar mas que não é interessante são só exemplos tá bom e quais são seus pontos a desenvolver né algumas pessoas falam é legal colocar ponto fraco né ponto porque porque pontos a se desenvolver então o que significa que porque você não é tão boa naquilo aí você vai abrir mão né tem um rapaz que eu conheço que ele né ele dá aula muito bem mas ele fala ah não eu não sei mexer em computador ele sabe dar aula em lousa ele sabe falar com o público ele é tem toda a desenvoltura para mexer com pessoas isso é um ponto forte dele né mas uma coisa a se desenvolver saber mexer com tecnologia não significa que ele não sabe mexer em computador ah eu me rendo nunca mais eu vou mexer em computador na vida porque eu não sei mexer em computador não faz sentido o que que eu preciso fazer para aprender a mexer nesse negócio aí né é igual no celular né quando os pais e nossas mães lá estão começando a aprender a mexer no celular o nosso avô nossa avó nossa mas como é que faz para mandar um negócio no whatsapp ah meu filho isso aí é muito difícil eu não aprendo esse negócio não né isso aconteceu muito comigo no banco né alguns senhores iam lá para eu ajudar a sacar aposentadoria aí eu perguntava para todos eles você quer aprender a sacar o seu próprio dinheiro aqui do benefício nossa meu filho se você tivesse a paciência para me ensinar eu vou adorar ou seja eu fui lá ajudei aquela pessoa a tirar o próprio dinheiro dela não ficar dependente lá de uma pessoa sair de lá de dentro do banco ir lá no caixa porque o banco era bem movimentado às vezes a gente estava almoçando então a pessoa tinha que ficar esperando que a gente tivesse essa disponibilidade para ir lá ajudar ela a sacar o benefício dela e de contrapartida outras pessoas quando chegava lá falavam ah meu filho eu não eu não tenho jeito para essas coisas não não isso é muito difícil de entrar na cabeça eu já estou velha a pessoa já vinha com uma desculpa para ela não aprender para ela não se desafiar né aquilo seria um ponto a se desenvolver aquelas pessoas que falaram eu não sei mas eu gostaria de aprender vai ter paciência para me ajudar para me ensinar sim vou ter toda a paciência do mundo se precisa vamos repetir novamente repete novamente até que a pessoa vai conseguir ele deslanchar e foi o que aconteceu essas pessoas depois nossa até vinha me abraçar lá no banco nossa muito obrigado agora eu mesmo sei tirar o meu dinheiro eu sei pagar as minhas contas no caixa eletrônico muito legal nossa eu estou muito feliz com isso e tal e de contrapartida aquelas pessoas que disseram ah meu filho isso aí não entra na minha cabeça mas não porque eu não tenho condição aquelas pessoas elas permaneceram esperando sempre que alguém pudesse ir lá ajudar aquela pessoa a sacar o dinheiro entendeu então assim se a gente tem um ponto a desenvolver fica mais fácil da gente pensar bom isso daqui eu não sou tão bom nisso mas eu posso me desenvolver agora falar é ponto fraco ou alguma deficiência parece uma coisa assim que você não vai conseguir mudar então por isso eu coloquei pontos a se desenvolver e outra coisa coloque aí também quais são seus medos né medos é justamente essa questão que nós estávamos falando aqui né a gente sabe que tem pontos a desenvolver mas por que que a gente não desenvolve ah não é porque isso ah não é porque é aquilo é o nosso testemunho como nós estávamos falando na aula anterior né contando uma história triste pra esconder que na verdade tem um medo oculto ali né que nos limita que faz com que a gente não queira se desenvolver entendeu agora coloque abaixo aí também quais são suas habilidades né coisas que você é habilidoso é bem parecido com a questão de ponto forte mas o ponto forte geralmente é algo que que parece que já vem conosco sabe a gente faz aquilo sem muito esforço e a gente vê que muitas pessoas tem certas dificuldades naquilo a gente fala nossa mas isso é tão tão simples né agora habilidades a gente desenvolve vamos supor eu trabalhei em linha de produção né ali os produtos eles passavam na esteira então no começo como eu não tinha essa habilidade o que acontecia eu não conseguia pegar ali os produtos colocar na caixa no mesmo tempo que eles passavam na esteira porque eu tinha que pegar um colocar na caixa e na sequência já vinha outro então o tempo que eu demorava pra colocar o primeiro na caixa o segundo já vinha o terceiro já vinha e eu me embolava até que chegou um dado momento de fazer refazer eu comecei a me desenvolver né desenvolver esse ponto geralmente a habilidade vem de um ponto a se desenvolver né eu tô repetindo aquela ação repetindo aquela ação repetindo aquela ação e aquilo ali se torna um hábito e esse hábito pode se tornar também uma habilidade e hoje pra mim se fosse mesmo depois de muito tempo né sem exercer nenhum daqueles tipos de trabalho manual que eu fazia se hoje eu pegasse e fosse numa linha de produção em o tempo que eu levei pra aprender não teria não seria comparado com agora eu iria pegar e já iria fazer talvez um uns dois três minutos depois eu já estaria como eu estava no período em que eu peguei o jeito você entendeu como é que como é que fica a coisa e aí isso se tornou uma habilidade e com essas habilidades né que você se desenvolveu trouxe conquistas pra você trouxe coisas legais pra você quais foram as suas vitórias sabe coisas das quais você pode se orgulhar de você mesmo e falar nossa que bacana eu me orgulho de mim porque né eu me orgulho de mim porque ah eu fiz isso eu fiz aquilo o que que você fez de bom assim do qual você pode se orgulhar de si o que que você alcançou de bom até hoje o que que você gostaria de conquistar e que você conseguiu conquistar eu vou dar um tempinho pra você fazer acredito que você já esteja fazendo não é você não pegou aí o seu caderno pegou aí seu lápis sua caneta tá anotando né eu não vou esperar que ah na próxima não já faz agora tô te dando esse tempinho tô fazendo um bate-papo com você aqui pra que em meio a isso você já vá anotando mas assim coloque tudo que vier na sua mente nem precisa ficar pensando muito né meus pontos fortes é isso é isso é isso geralmente as primeiras coisas que você colocar vai ser as mais relevantes porque aquilo já vai tá no topo da sua mente ali na hora que tiver a pergunta a resposta já tá na ponta da língua aí vai ter outras coisas que você vai ter que buscar um pouco mais a fundo né na sua mente hum deixa eu ver ah mas assim ah melhor assado e aí você vai também né desenvolvendo pontos a desenvolver seus medos suas habilidades e por último as suas vitórias tudo isso que eu tô perguntando pra você nós vamos utilizar né e com o passar das aulas vou colocando outras coisas ali que você vai ver as coisas se ligarem vai ficar uma coisa bem bacana pro seu projeto de vida daí pra você sete minutos pra você fazer essa atividade mesmo que você não consiga terminar em sete minutos você vai ter ainda mais um pouquinho de tempo pra finalizar tá bom estou aqui estou com você qualquer dúvida só perguntar só levantar a mão qualquer questionamento fale comigo se você se inscreva se inscreva se inscreva Obrigado. Obrigado. Vou deixar aqui as perguntas na tela, tá? Caso você precise anotar aí, né? Qualquer coisa, é só escrever no chat. Estou acompanhando aqui com você. Acabou? Não? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto